A gente segue aqui com as notícias da Metrópole. Vamos falar sobre emprego? 431 vagas disponíveis para esta quinta-feira aqui em Campinas, no Centro Público de Apoio ao Trabalhador. A vagas para ajudante de cozinha, ajudante de obras, analista administrativo, atendente de farmácia, atendente de telemarketing, auxiliar de cobrança, balconista, caixa de loja, carpinteiro, chefe de cozinha, controlador de acesso, cozinheiro geral, eletricista de instalação, garçom ou garçonete, motorista entregador, pedreiro, relações públicas, estágio e repositor em supermercados. Esta vaga é exclusiva para pessoas com deficiência. Para conferir todas as vagas é só acessar o site cepate.campinas.sp.gov.br. Lembrando que o atendimento presencial do CEPATE é realizado mediante agendamento prévio através do site cidadão.campinas.sp.gov.br. A unidade do centro fica na Avenida Campos Salles, número 427, de segunda a sexta-feira, das sete e meia da manhã às quatro e meia da tarde. A unidade do Ouro Verde na Avenida Rui Rodrigues, número 3900, no Parque Universitário, dentro do Shopping Espaço Ouro Verde, no primeiro andar, de segunda a sexta-feira, das oito horas da manhã às quatro horas da tarde. E a unidade do Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, número 902, em frente à Praça da Concórdia, de segunda a sexta-feira, das oito horas da manhã às quatro horas da tarde. A Câmara Municipal de Campinas realizou, na tarde de ontem, a última entrega das doações da campanha do agasalho deste ano, promovida pela Prefeitura. Mais de 300 quilos de itens em bom estado de conservação foram arrecadados para auxiliar as pessoas em situação de vulnerabilidade aqui no município. Servidores da casa, vereadores, funcionários terceirizados ajudaram no resultado desta boa missão. A campanha do agasalho teve início no dia 18 de abril, com o eslogan Transforme o Tom deste Inverno. Encerrada ontem, as doações arrecadadas com a mobilização da Câmara Municipal de Campinas somaram 370 quilos, um verdadeiro exemplo de solidariedade. As doações de roupas e cobertores foram retiradas do Poder Legislativo pela equipe social da Prefeitura e encaminhadas aos serviços que atendem a população em situação de rua. Serviços localizados nos bairros, como centros de referência de assistência social, abrigos municipais e para entidades parceiras do Poder Executivo. O foco da campanha foi a doação de roupas masculinas e cobertores, prezando sempre pelo bom estado de conservação das peças. E, de acordo com a Prefeitura, a campanha do agasalho, somada à mobilização para as vítimas do Rio Grande do Sul, chegou a 47,8 toneladas em doações até o último dia 26 de julho. As campanhas solidárias atingiram, até o momento, 293,3 toneladas só neste ano. Meio dia, mais 15 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quinta-feira. E olha só, com o fim das férias escolares, a nossa equipe consultou um médico ortopedista que deu dicas de como utilizar corretamente a mochila. Com o retorno das aulas, agora no segundo semestre, os pais e responsáveis das crianças e adolescentes têm que se atentar a um dos principais itens da rotina escolar da criançada, a mochila. Já que antes da escolha desse acessório, vários itens precisam ser observados, como o tamanho, o peso e a maneira correta de usar. As crianças em idade escolar estão numa fase de crescimento e é nesta fase que muitos dos problemas posturais aparecem. A gente percebe muito que eles utilizam a mochila de maneira errada. Então a mochila tem duas alças, mas acaba sendo utilizada uma só. Então acaba sobrecarregando só um dos lados. A nossa preocupação maior é com o risco que isso pode trazer de problemas de coluna. Então às vezes a gente percebe que o aluno vem com peso extra na mochila, sem necessidade. Às vezes a gente vai pegar a mochila para ajudar ele em alguma situação. A mochila está extremamente pesada e a gente sabe que há um limite de peso para isso. Então não há necessidade. A orientação é observe o seu horário de aulas, organize a sua mochila um dia antes. Fazendo isso todos os dias vai virar hábito. Então ele acaba trazendo para a sala de aula somente o que de fato é necessário. E com isso evita qualquer problema de saúde que ele possa ter, principalmente nessa fase de crescimento em que eles estão. Depois de começar a sentir algumas dores, Pedro, de 14 anos, mudou alguns hábitos em relação ao uso da mochila. Fazendo tudo para não ter risco de esquecer e de vez em quando acabava doendo um pouco as costas. A minha mãe falava bastante, até meu pai falava bastante para não acabar tendo problema. Porque quando reclamava de dor nas costas falavam que era por causa da mochila. Aí escutei e acabei começando a me preparar um dia antes das matérias que vai ter. O mesmo caso da Iris, que também se atenta quando o assunto é como usar a bolsa escolar. Minha família inteira tem problema na coluna, então a gente se preocupa bastante. E meus pais sempre falam, cuidado com as costas, cuidado para não levar muito peso, carrega a mochila certo, enfim. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, recomenda que crianças e jovens em idade escolar carreguem mochilas que pesem no máximo, o equivalente a 10% do peso do próprio corpo. De acordo com o médico ortopedista José Luiz Abeu, o uso inadequado das mochilas no dia a dia pode provocar dores crônicas na coluna e má postura nos jovens. Principalmente as dores no membro superior, no caso do ombro, aqui perto do pescoço. E na criança muito frágil, criança muito magrinha, se tiver com a posição ruim da mochila, ela pode ter dor nas costas, dor na região lombar que chama. Então vamos dizer assim, toda a parte de trás do tronco da gente, mais a parte do ombro, são os lugares mais afetados. O especialista explica que esses problemas futuros podem ser evitados com alguns cuidados. Tem os cuidados da própria mochila, mochilas bem alcuchuadas, bem ajustadas, ela nunca pode ficar muito alta, acima da cabeça, nem abaixo da cintura. Sempre vestir as duas alças da mochila, porque é muito comum, o adolescente põe de qualquer jeito a mochila, então a criança menor ou adolescente, quando tem muito caderno, ou está no meio das costas, a parte mais pesada na parte de baixo, e tentar centralizar de maneira que ela fique incorporada ao corpo. Aí é a maneira correta de carregar. Além dos cuidados, o ortopedista também indica a maneira correta de como colocar os materiais dentro da mochila. Considerando que a mochila tem mais ou menos o tamanho das costas da criança, do adolescente, o centro da mochila é onde deve ficar a coisa mais pesada, então se tiver um caderno mais pesado, está levando algum tipo de objeto, no meio, embaixo, depois você vai forrando aos lados, para que ela não fique tombada para um lado ou para o outro. Zabel ainda explica sobre o uso de mochilas de rodinhas como uma alternativa. Sem dúvida, são muito melhores, porque você só vai ter aí, no caso, uma posição um pouco torta do corpo para puxar a rodinha, mas é algo muito mais tranquilo em relação à coluna, como se fosse uma mala de viagem. No tempo das malas de viagem na mão, o pessoal sofria muito. Hoje, todas as malas têm rodinhas. Alunos da Escola Municipal do Jardim das Bandeiras homenageiam mulheres negras através da arte. Vamos dar uma conferida? As portas das salas de aula da Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria de Fátima Fariária, no Jardim Bandeiras, em Campinas, receberam pinturas de rostos de mulheres negras inspiradoras, que fazem ou fizeram a diferença no mundo, em diversas áreas de atuação e profissões. A Escola construiu uma série de ações com os professores, com a comunidade, com os nossos parceiros, para trabalhar os temas do racismo. E um deles foi a questão de escolher mulheres negras e trazer para os alunos a biografia dessas mulheres, a história dessas mulheres, qual a contribuição que elas deram para a sociedade, aquilo que elas fizeram de bom, ressaltando, reconhecendo toda a luta da mulher, principalmente toda a luta da mulher negra na nossa sociedade, muitas vezes da mulher negra e periférica, e ressaltando aquilo de bom que elas construíram para a nossa sociedade. A iniciativa de trazer a força e o legado de grandes referências femininas para dentro da escola nasceu de um projeto da Fundação Educar. Dentro dessa parceria, junto com os professores, nós optamos por fazer o trabalho das portas e fazer também o trabalho de pintura do pátio da unidade, trazendo também, ressaltando também a questão da mudança do nome. Uma vez que a escola se chamava MF General Humberto de Souza Mello, e nós conseguimos fazer um esforço em rede, de toda a secretaria da escola e tudo mais, nós conseguimos fazer uma alteração do nome da escola para homenagear uma professora, uma professora que trabalhou na rede, que trabalhou nessa unidade, que contribuiu muito para a Secretaria de Educação em Campinas. Com o tema Educação Antirracista, os estudantes escolheram quem seriam as protagonistas que estariam presentes nas portas. As homenagens são para a cantora Alcione, a jornalista Glória Maria, a ativista Lélia Gonzalez, a ginasta Rebeca Andrade, a pesquisadora Jaqueline Góes, a atriz Zezé Mota e a jogadora de vôlei Fernanda Garay. Inspiração para a aluna Jamile do oitavo ano, que sonha em vestir a camisa verde e amarela. Eu não conhecia muito sobre ela, mas eu sabia que ela era uma jogadora boa de vôlei e que representava a seleção brasileira. Ah, eu quero, é meu grande sonho. Quero investir nessa profissão de jogadora de vôlei. Quem tem criança em casa ou na família sabe da preocupação, os cuidados que tem que ter em relação a incêndio, queimaduras e também os riscos de uma intoxicação. Intoxicação. Os recipientes podem até trazer uma certa confusão. Por exemplo, detergente que tem uma cor semelhante ao suco ou semelhante ao refrigerante. Geralmente, às vezes, o pai, a mãe ou o responsável coloca esse desinfeitante, esse detergente, esse produto químico que já não utilizou numa outra embalagem, num vasilhame de refrigerante ou de qualquer marca de suco. Então, isso pode confundir a criança. E se ficar também num local fácil de acesso, por exemplo, na parte de baixo, a criança pequena, ela pode pegar aquilo lá. A criança pode fazer a ingestão desses líquidos e isso pode ser fatal. Então, sempre colocar num local alto e fechado, como também os remédios. Os remédios não devem ficar expostos às crianças, porque as crianças podem confundir com aquelas balas ou aqueles doces que são as balinhas menores. Qualquer tipo de queimadura numa criança pode ser fatal, principalmente na face e principalmente na parte do peito. As queimaduras causam grandes danos. Existe a queimadura de primeiro, de segundo e terceiro grau. Mas qualquer tipo de queimadura tem que se levar ao médico para que o médico faça uma avaliação. A cozinha. A cozinha é o local mais comum onde acontece esse tipo de incidente. Os cabos das panelas voltados para frente do fogão. A criança está com fome, ela vai pegar e vai tentar pegar lá. Então, não estou usando o fogão, acabei de cozinhar. Tiro a panela, coloco ela na tomada de trás do fogão. Viro o cabo da panela e tampo. A queimadura pode acontecer por um isqueiro também, deixar um isqueiro na mão de uma criança. E além da criança também, encostar em algum ferro elétrico. Então, o ferro elétrico que eu terminei de usar, eu tiro ele da tomada e coloco de um lugar onde ninguém vai ter acesso. Até mesmo nem próximo dos pets, porque até mesmo eles podem praticamente ser lesionados pela queimadura. O que fazer num princípio de incêndio? Que atitude eu devo tomar quando eu precisar socorrer alguém? O que eu faço para ter prevenção para que a minha casa, o meu trabalho esteja em segurança? Acesse www.educaçãopublica.corpodebombeiros.asp.gov.br Você vai acessar a nossa plataforma e vai aprender tudo isso nos nossos cursos gratuitos. Acesse www.educaçãopublica.com.br